Atenção, atenção, a gente tem informações agora, nesse exato momento, tem o nosso grande repórter, o nosso repórter Tony Silva, ele tem informações apuradas relacionadas à questão da paralisação dos ônibus, ou seja, a frota parou 100%, mas o Tony Silva tem todos os detalhes. Tony Silva, muito bom dia com você, meu caro. Quais são as informações relacionadas a essa paralisação de 100% da frota dos ônibus? Mais uma vez, Teresina amanheceu com uma paralisação, ou seja, uma manifestação dos motoristas, cobradores e fiscais das empresas de ônibus da capital. Esta manifestação é por tempo indeterminado, mas nós vamos conversar aqui com o Cardoso para saber mais informações. Cardoso, essa paralisação, essa manifestação, qual é o principal objetivo da categoria? Bom dia, a gente pede desculpa aos passageiros que são prejudicados nesse momento, a gente lamenta muito ter que parar, mas a gente é praticamente obrigado a fazer isso, porque a gente recebe o pagamento de duas maneiras, no dia 5 e no dia 20. No dia 5, era para a gente receber 60% do salário, a gente não recebeu, a gente recebeu um desconto de até R$ 1.000, R$ 1.300, R$ 1.300 e a gente não entende porquê, porque nós temos uma carteira fixa, nós não trabalhamos por dia nem por diária, nem por hora. E a gente procurou resolver essa situação através do prefeito, não teve muito êxito, aonde ele mandou a gente, a gente foi, não foi solucionado esse problema. E chegando agora no dia 20, que era os 40%, a gente também não recebeu, e tinha uns tickets, um plano de saúde que foi feito um acordo, confirmindo na sua gestão ainda, a gente recebeu duas parcelas, que também a gente não sabe o valor exato, porque isso nunca foi passado para a gente, a gente recebe nesse caso aí por dia, e na realidade eu acho que esse ticket, esse plano de saúde, ele é fixo, mas a gente não tem como saber, porque é um documento sigiloso, que nem foi passado para a gente, e a gente não tem conhecimento, então é assim. Nós não estamos recebendo mais nem dinheiro, no dia 5 foi esse desfalto, agora no dia 20 não recebemos nem um centavo, nem um ticket, e aí fica difícil trabalhar desse jeito, a gente se tornou insustentável, então é uma manifestação. Só que dessa vez, os outros consórcios aderiram, e é por tempo indeterminado, até que alguém, ou juiz, ou desembarcador, chame a gente para a gente tentar conversar com esses empresários, porque eles não olham para a gente da forma que a gente tem que ser olhado, nós somos trabalhadores deles, nós somos funcionários deles, mas eles fazem de conta que a gente não é nada, e a gente tem uma vida dentro dessas empresas, eu tenho 24 anos de empresa, sabe, e o reconhecimento que a gente tem é esse aí, tudo enquanto ele bota o culpa no Covid, sendo que a Prefeitura tem um repasso mensal para eles, e agora no final do ano tem o repasso do Fultran, que é uma verba que é feita aí pela Prefeitura, e eles, no bojo só, eles conseguiram fazer com que esse tipo de plano de saúde ficasse tudo junto, e está na mesa do Robert Rios, e com certeza isso vai demorar, porque é uma fiscalização. Só que a fome não espera, nós estamos desesperados, a gente pede compreensão dos passageiros, esses vereadores que foram eleitos em Teresina, a gente não entende por que é, que eles não fazem nada. Na campanha eles falam meio mundo de mentira, e quando a gente precisa deles, nenhum deles lá se manifestou até agora, nenhum desses vereadores que tem em Teresina. Esse poder político aí, ganancioso, que somente a gente está nessa situação, passando necessidade, e eles não fazem nada pela gente. A gente pede, se existir, se existir um juiz trabalhista que veja a nossa situação, um desembarcador, observe o documento que a gente tem, observe o que a gente está passando, a gente já não aguenta mais, a gente já está na desesperada, a gente tem parceiros aqui que estão comendo massa de milho, e a empresa não pode botar para fora porque a gente aderiu àquele plano do governo, tem que esperar oito meses, agora esperar oito meses sem dinheiro, o prefeito na sua fala, ele disse que já teve uma negociação, uma conversação aí com os empresários por duas vezes, mas ele não chamou a gente, nós aqui estamos na classe que precisamos estar dialogando e vendo a nossa situação, então é isso. E como está com relação à adesão por parte dos trabalhadores, está sendo satisfatório? Não está, a gente sabe que no começo dessa pandemia houve uma enganação, os empresários chamaram muitos trabalhadores para fazer um acordo devolvendo 40%, com a promessa que eles voltariam a trabalhar, e isso não foi feito, inclusive tem uma empresa aí que lá, a maioria do pessoal trabalha por diária, sabe, eu não vou falar nomes, mas trabalha por diária, o cara se sujeitando a trabalhar para ganhar 50 reais por dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.